Pessoal, seguinte, a dica de hoje é a colocação do PU. A maioria coloca o PU por cima, mas a gente não vai usar o PU aqui, nesse acabamento aqui em cima desse rufo pingadeira. Porque o uso do PU aqui deixa muito feio o acabamento. Então nós vamos trabalhar com o PU por dentro, pessoal. Isso aqui agora a gente vai mostrar para você, com a ajuda do Marcos, que acompanha sempre as nossas obras. Então, primeiramente, fizemos o risco. Tem que limpar bem a superfície e vamos aplicar o PU, entendeu? Na parte interna. Olha aí, ó. Ok, perfeito. Ok. Fez a aplicação do PU, vai encaixar aqui, ó, como que é encaixado por dentro, né? Agora o mesmo detalhe, pessoal, é no... O parafuso vai aqui, ó, o parafuso vai. Então tem o PU embaixo, pessoal. O que que acontece? Não entra água, porque tem o PU. O PU está na parte de baixo. Não entra água, porque tem o PU, vai encaixar aqui. Não entra água, porque tem o PU, vai encaixar aqui. Pessoal, a questão é o seguinte. Não há nem necessidade de colocar o PU aqui na cabeça dos parafusos. Porque o PU que está aqui embaixo, ele já prensou na hora que apertamos o parafuso. Então essa parte aqui, ó, olha que acabamento perfeito ficou. Entendeu? Não vai ficar o PU exposto, ó. Porque o PU está por dentro. Entendeu? Está aí, ó. Mais uma dica para você. Se você gostou, deixa o like aí para a gente. Se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau.